O Espírito Santo Onde as águas são mais finas Onde as águas são mais finas Onde as águas são mais finas Conduzir-nos a lugares profundos Onde as águas são mais finas Se você orar em outras línguas Orar em outras línguas Vamos atrair a presença do Espírito Santo Da liberdade O Espírito Santo Comove os nossos corações Quebranta-nos Surre a larramaceira Onde as águas são mais finas Lugares mais finas O amor tão profundo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Toca-nos Faça de novo todas as coisas, Espírito Santo Renova em nós a paixão Renova em nós a paixão por Jesus Você que não chorava mais na presença de Jesus O Senhor está restaurando a sua fome, a sua sede Isso será lá, Caixinha O coração de pedra é quebrado agora em nome de Jesus O rio de Deus está fluindo nesse lugar Se você tem sede, venha e beba O pão da vida está nesse lugar Aquele que tem fome, venha e coma Peçam e receberão Busquem e acharão Batam e a porta lhe será aberta Vamos pedir, Espírito Santo, venha, toca-nos Vamos pedir, Espírito Santo, venha, toca-nos De novo o seu povo Cama-te mais uma vez De novo Faz de novo O seu povo Cama-te mais uma vez De novo Faz de novo Teu povo Ate mais uma vez Vamos cantar como o seu corpo De novo Faz de novo Teu povo Se você deseja o Senhor Levanta suas mãos Faz de novo 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 Ate mais uma vez De novo Faz de novo O seu povo Cama-te é O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui O que dizer O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Ate mais uma vez Vamos clamar Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo O seu povo Vamos interaja Para presente Faz de novo Faz de novo O seu povo Ate mais De novo Faz de novo O seu povo O seu povo Nós te desejamos E faz de novo Faz de novo Faz de novo O seu povo O seu povo Cama-te é O que dizer O que dizer O que fazer Quando ele vem E então Ate mais Mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Ate mais Eu tenho O que dizer O que dizer O que fazer Te desejamos Doce Espírito de Deus Te desejamos Te desejamos Te queremos mais que o ouro, mais que a prata Te queremos mais que o ouro, mais que a prata Te desejamos Te desejamos Vamos desejar, levante as mãos Te desejamos 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 Nada mais Nada nem de ti Eu só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada nem de ti Te desejamos Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada nem de ti Nada nem de ti Doce presença Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos De ti, Senhor Porque tu és santo Porque tu és puro Não há valor em mim Sou como um vaso De valor Pronto a ser quebrado Pronto a ser quebrado É tudo que eu quero A tua presença A tua presença É o meu maior valor Com todo o coração A tua presença É o meu maior valor Com a noiva Com a noiva Com a noiva que anseia O coração de Deus Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo que eu preciso Atrai o meu coração Atrai o meu coração Até que eu possa te tocar Atrai o meu coração E conquistou a nossa atenção E conquistou a nossa atenção Tu és desejado por nós Amado Obrigado pela tua presença Continue com o teu espírito Tocando os nossos corações Porque tu és tudo que nós precisamos Hoje e para sempre Amém 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 Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Amém 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 Obrigado.